Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando segunda-feira, abrindo a semana com a notícia que eu esperava trazer na semana passada, mas enfim, temos uma troca, Giulio Dionísio tem casa nova, vai ser jogador do Vinícius e Titans, e a gente tá aqui pra comentar essa mudança na NFL, ajudou bastante, principalmente a AFC, então vamos conversar sobre isso aqui, e eu faço um convite também pra vocês, se vocês não conhecem ainda o Toque Passa NFL Podcast, tem um link aqui embaixo, tá nos principais agregadores de podcast, se você seguir é bem legal, toda quarta-feira sai o NFL, mas essa semana vai sair na terça-feira, a gente vai gravar já nessa noite, eu, o Shermio e o Vistanky, vamos falar do Giulio Dionísio, e lembrando também que tem o Toque Passa Podcast, tradicional comigo, o Tiago Romariz, e também o Rafael Porto, os links estão todos aqui embaixo, nos principais agregadores de podcast, você pode encontrar lá, siga por favor, assim como eu peço pra você curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar o Torre Passa, e deixa seu comentário aqui embaixo, estamos abrindo uma tradição aqui, o primeiro comentário, eu mando um salve, e hoje é pro Daniel Borges, grande salve Daniel Borges, obrigado pela audiência, espero que você esteja assistindo e curtindo também os nossos vídeos, e peço também pro pessoal deixar de onde está assistindo, de onde você está acompanhando o Toque Passa, que é bem legal, a gente sabe que tem gente do Brasil inteiro, e também de fora do país, acompanhando o Toque Passa, deixa aí o seu comentário, vamos lá então, tem muito assunto pra conversar, vamos parar de enrolar, roda a vinheta! Vamos começar a primeira notícia do dia aqui, é a relação a outra troca que a gente está esperando aqui, envolvendo o Aaron Rodgers, o presidente da equipe dos Packers, o Mark Murphy, a gente sabe que os Packers não tem um dono, é uma equipe que pertence à cidade de Green Bay, então você tem ali o presidente, o Mark Murphy, e ele faz uma coluna aí mensal, e escreveu no último final de semana que ele está muito ciente do que está acontecendo com o Aaron Rodgers, e ele falou que pelos e-mails e cartas, quem manda carta para o Mark Murphy, mas pelas cartas que ele tem recebido também, está bem dividida a torcida, eu confesso que me surpreendeu, dividida, eu até entendo que possa ter algum torcedor que está falando assim, deixa esse cara para lá, esse cara está fazendo graça, ele está achando que é dono do time, manda ele embora, a gente se vira, que venha o Jordan Love, que venha, pega as piques que tem que pegar, esse cara está velho, deve ter, é bem possível que tenha, porque sempre tem, mas dividido eu acho muito difícil que esteja a situação em Green Bay, eu acho que o Aaron Rodgers é um cara que é querido por todas as torcidas, não do ponto de vista, não estou falando querido, que ele é um cara amável, que todo mundo ama, e que é o Aaron Rodgers, que é um cara simpático, legal, mas é um cara querido, porque todo mundo quer ter um Aaron Rodgers no time dele, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores quarterbacks de todos os tempos, de atualidade com toda certeza, a gente pode discutir aqui com o Mahomes, quem é o melhor do momento, com o Tom Brady, mas ele é dos melhores com toda certeza, então eu não acho que seja uma situação que esteja dividida, mas é claro que ele tem que fazer dessa forma, tem que falar desse jeito, ele falou ainda que o time está comprometido com o Aaron Rodgers até o fim do contrato dele, mas eu ainda acho difícil o Aaron Rodgers seguir por lá, por toda a situação, ele até cita que ele viajou para encontrar o Aaron Rodgers, o Matt LaFleur viajou também para encontrar, inclusive o Brian Guttenkens, que é o diretor, que é o GM da equipe, que seria o grande problema, ele disse que todo mundo foi de forma separada encontrar o Aaron Rodgers para conversar quais seriam os problemas, mas eu acho difícil, vamos ver, essa novela vai se prolongar, vem aí os treinamentos, os minicamps, e talvez no comecinho da pré-temporada, no meio da pré-temporada, a gente tenha uma situação mais clara sobre o Aaron Rodgers, principalmente se ele não aparecer para treinar lá no começo da pré-temporada, no fim do mês de julho, vamos ficar acompanhando essa novela aqui. E agora vamos falar da troca que aconteceu, hoje a notícia saiu no domingo, o Atlanta Falcons acertando os termos com a equipe do Tennessee Titans, e mandando o Julio Jones, recebe de volta a segunda rodada de 2022, e uma quarta rodada de 2023, os Falcons mandam o Julio Jones, e a sexta rodada de 2023, foi uma troca da quarta pela sexta em 2023, e agora recebe uma segunda rodada. Então aquele papo todo de que tinha uma escolha de primeira rodada, eu falei aqui que eu achava que era um blefe para tentar forçar alguma coisa, e na cara que é, porque ninguém ia trocar, ah, tem uma primeira rodada, mas vou pegar uma segunda. Eu acho que ninguém ia oferecer uma primeira rodada para um cara de 32 anos, vindo de lesão, com um contrato tão alto, um contrato de 15 milhões de dólares, que vai forçar até os Titans a se mexer um pouquinho agora, porque também precisa liberar um espaço no cap. Os Falcons já resolveram o problema dele, vai conseguir assinar todos os calouros, a situação está garantida lá, está bem tranquila, e poderiam ter resolvido isso de outra forma, porque eles poderiam ter trocado alguma coisa, conversado com o Grady Jarrett, que tem 20 milhões de cap nesse ano, podia ter botado uma mão na grana do cara ali na hora, assinou uma extensão, contratou alto, dou 20 pau agora aqui, e aí depois a gente espalha isso daqui, então dava para resolver, só que o que rolou é que o Julio Jones queria mudar, queria ganhar, queria sair da equipe dos Falcons, então aí é inevitável, você tem que escolher, tem que arrecadar alguma coisa, pegar alguma pique que te sobre. Os Titans formam um ataque agora que é bonito de se ver, o ano passado, a gente tem que lembrar, o Ryan Tannehill teve um time que era baseado na corrida, o Arthur Smith era o treinador, a gente pode até discutir lá se o Arthur Smith, que agora é técnico da Atlanta, mandou um último presente para a equipe dos Titans, mas baseado na corrida com o Derek Henry, que é um absurdo, só que o ataque aéreo teve ali o AJ Brown com mais de mil jadas, e o Corey Davis com quase mil jadas, 974, ficou ali 16 jadas e ter mil jadas, o que é um número impressionante para um recebedor, você ter dois recebedores com mil jadas é absurdo. E agora você tem o Julio Jones, então fica um ataque, ah, perdeu o Tyrande, o corpo de Tyrande é horrível? Sim, mas você tem dois recebedores que botam medo em qualquer um. O Julio Jones talvez enfrente menos marcação dupla do que ele enfrentou na carreira dele inteira, porque você não pode bobear com o AJ Brown, que é um talento incrível, o AJ Brown está felizíssimo, acho um erro ele falar que os outros estão ferrados, calma, espera começar, não vai fazer gracinha antes da coisa dar certo, mas é de fato um ataque impressionante. A defesa dos Titans não me agrada muito ainda, eu sei que trouxeram o Bud Dupree, mas o Dupree vem de lesão, não sabe nem se vai jogar semana 1, qualquer situação dele, é uma defesa que pode não ser melhor do que a defesa do ano passado, e a defesa do ano passado foi muito mal. Muitas críticas que eu faço ao Mike Frabel, que é o técnico que eu gosto, é porque ele teoricamente deveria ser uma mente defensiva, e a defesa foi muito mal em vários aspectos. Tanto no jogo corrido, não consegue pressionar quarterback, o Dupree teoricamente vem aí para quebrar esse problema, mas não consegue, o pass rush não funciona, o jogo corrido cede muitas jardas, o jogo aéreo também cede muitas jardas, foi uma das equipes que mais cedeu jardas para os adversários na temporada passada, então precisa evoluir muito. Vai ganhar divisão? Vai. favorito, já era favorito, fica mais favorito ainda, e pode ter concorrência com quem? Com o Dinápolis Colts, e aí tudo depende de que Carson Wentz chega lá nos Colts. Se for o Carson Wentz candidato a MVP com o Frank Hike lá nos Eagles, aí vai ter briga boa, mas é favorito, sem sombra de dúvidas, mesmo com essa defesa tendo dúvidas, eu acho que o ataque vai conseguir produzir pontos o suficiente com Dirk Henry, Harry Tannehill, AJ Brown, é uma defesa do Julio Jones, é um ataque espetacular, com grande potencial, peso nas costas do Mike Vrabel, que agora tem um novo coordenador ofensivo, o Arthur Smith foi embora, agora o Todd Downing, que vai ser o coordenador ofensivo, ele já trabalhou no ataque na temporada passada, mas agora assume esse posto, oficialmente, e substitui um cara que tem um histórico muito legal, o Arthur Smith, então a gente tem que ver toda essa situação, vai ganhar? Vai. Ele queria ir para um time para ganhar, ganhar o que? Ganhar Super Bowl? Não acho que os Titans sejam um time para ganhar Super Bowl, não acho que os Titans sejam um time para ganhar AFC, vejo os Chiefs ainda muito à frente, a equipe do Cleveland Browns e do Buffalo Bills muito mais equilibrada, times que estão à frente por ter mais equilíbrio, acho que os Titans brigam ali pela quarta posição, pela quinta posição dentro da AFC, não acho que seja time para ganhar o Super Bowl, mas quero saber a sua opinião. deixa aí o seu comentário, o que você achou do Júlio Jones nos Titans, curte o vídeo assim no canal, e a gente volta na quarta-feira. Valeu, aquele abraço!